Estamos todos juntos, sozinhos nunca estive, o Lula vale a luta, queremos Lula livre. Estamos todos juntos, sozinhos nunca estive, o Lula vale a luta, queremos Lula livre. O Lula vale a luta, queremos Lula livre. É Lula livre! Até pelo momento que estamos vivendo, só pensar que o presidente Lula está preso ali dentro, sem poder estar aqui abraçando a gente, e que esse momento vai ficar marcado que a Dona Maria, e eu fico muito orgulhosa de estar do lado da Dona Maria nesse momento. É muito bom poder estar aqui, vamos pra casa visitar a família, depois voltamos. A luta continua, só sairemos daqui com o Lula nos nossos braços e presidente da nação. Tchau! Tchau!